E aí sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos ao Seven Days, é claro, nós estamos na nossa lua de sangue, a nossa primeira lua de sangue. Estamos level 19 com 126 kills. Construímos essa trepezinha do parkour aqui para tentar passar a lua de sangue, enchemos de espinho. Ali embaixo, temos três coquetel molotov, três pipi-bomba, algumas balas de 12 que a gente se adiantou, né? Temos a nossa pistola aqui para dar uns tiros de 9 milímetros e vamos ver o que a gente consegue, vamos ver se a gente passa essa lua de sangue, o que vai vir nessa primeira lua de sangue do modo district zero. Tipo umas nuvens, uma coisa, um barro no céu, né? Quanto falta? 59, vai começar. Só espero que não tenha uma escada. Ali vem o robôzinho marchando, né? De boa, dois. Espera aí, vamos pegar esses kills no começo. Nossa, olha o que anda cristão. Não quiseram a minha escadinha? Não faz isso, tio. Vocês têm que querer escadinha. Toma aí, então. Já sei, vou coquetelar o que eu tenho. Ah, esses robôs, eles ficam meio que... Só por Deus essa arma. Mas como eles gostam de sapatear no troço, cara? Né? A doze vai ser um estrago pra esses caras aqui. Eu vou atirar de doze. Até trouxe a pistolinha a mais. O que eu vou atirar de doze. Bistolinha 9mm. Nesses bichos aqui. Eu vou atirar de doze. Eu acho que eu vou começar a usar esse cacete aqui. Eu tô achando que isso aqui meia noite vai terminar essa aula de sangue. Eu acho que eu vou começar a usar esse cacete aqui. A gente não resolve, ó. Porque esses equipinhos mataram muito, gente. Deixa eu ver se eu não caio aqui. O robô empurrando Não tem empurra não O cara pegou Pistolinha de 9mm, que pensou, eu vou ser feliz Esse não tem a 12 aqui também, é chatinho Mas com a 12, olha só que beleza Eu tenho cento e poucas balas em casa ainda Tô com 250 aqui Porque eu fui minerar, né Eu nunca vou minerar na primeira lua pra fazer bala Nessa aqui eu me obriguei A gente pegou bastante A gente pegou bastante testada, mas não Peguei muita munição de outros tipos Agora a bala de 12 mesmo não veio O level 20? Isso não é um level, né Ah, para aí tio Não tem o meu rifle É um level cancioneiro Não tem o meu rifle Nem gastei a 12 Ai, ai, ai Perde logo esse braço e vai embora Fiz uma escada lá naquele hotel Lá no fundo pra subir Botei espinha aqui se eu correr Sem pular ali em cima Ainda algum se atrapalha no espinha Deu bom Nós não temos luz, né Está dificultando um pouquinho Eu tenho esse machadinho aqui Fica claro, posso bater com ele Encanta-te, desmonta toda a pauladinha Toma então Conseguiram quebrar o poste, né Será que eu estava com uma tocha ali no poste Completamente calma, Lua Vem máquinas gigantes Nas duas mais para o final Nós temos alguns já 206 Quase sem zumbi Fora uns 50 que morram nos espinhas Normal vir na primeira lua Sem zumbi, gente Já deu esse tanto Não tem Tá, passou da meia-noite, eu achei que ia acabar antes, mas não acabou. Quantas balas? 192, tranquilo. 202, tranquilo. É que se eu não me engano, na primeira lua, tu pode botar pra vir 300 de um vídeo uma vez, só vem 8. Põe na segunda lua, vem 16, pode vir 16, tu marcava. Se tu botar pra 8, eu acho que fica 8 ainda. Mas eu sempre coloco o máximo, mas não vem o máximo na primeira vez. É 8 zumbis, se não me engano, por vez. Admite-se que o cara não vai ter nada na primeira lua. É que a gente já joga há tanto tempo, né, gente? A gente vai só nos filés, só no melhor tipo de trap, onde se gasta menos, pegando a melhor arma, né? Colocando os pontos no lugar certo. Aí é obrigada a se tornar o mais fácil possível. Tu fez tudo, né? Tu fez a melhor estratégia, tá? Tchau. 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 Será que vamos ter que ficar até de manhã mesmo aqui? 2 level, casa 12 Parece que no começo veio tanto zumbi Não tem mais nada para atirar nele 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 Vai brincando vai Não tem mais nada para atirar nele 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 Eles vão quebrar se não cuidar O que é isso? Meu, o dano aqui está muito pouco, né? 64 bolas. É, se eu não faço as balas de 12 já era. Essa 12 em linha aqui é muito... Que horas são? Agora ele tem duas balas só. É, eu vou ter que me cuidar agora. Pelo jeito não vai acabar o troço. Acho que a espeta aqui está melhor que a marreta já, gente. E olha a minha estamina, como dura um pouquinho, né? 12 e 30. E olha a minha estamina. Muito mais se tivesse mais bala, né? Não dá para reclamar de barriga cheia, né? 12 e 41. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser teto também ajudou. Quando eu ia conseguir fazer isso aqui com a marreta? Nunca. Para, Tom Clark 2 de 53, não é 3 agora ainda Não para Que bom Talvez sempre tinha que ficar reiniciando Fazendo a mínima coisa, né 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 3 de 19 Não precisei Eu não pensei Que eu vou ter que apelar Para o caceteto Level 22 Boa 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 O que é isso? Oito balas, agora só para defesa pessoal mesmo Eu não vou fazer o corredo aqui, né, seus vagabundo? Oito balas, agora só para defesa pessoal mesmo Oito balas, agora só para defesa pessoal mesmo Não tem mais balas de doce, acabou se que era doce Quem comeu arregalou-se 48 Rapaz Acabo pensando que é fácil Uma luzinha de nada, olha no que se transformou, hein Não vai ter certo Depois eu acabo com ele só na porra, tadinha Aí Aí Ô louco tio Cada um todas balas de doce, hein Mas eu tenho cento e pouca para tocar a vida depois Já está vindo muito mais de oito zumbi por leva Olha que quantos temos É muito mais que oito isso aqui Uma vez só, gente Não quero encher, mas tem uns quarenta, velho O Andromeda Tá Tá me saindo do sério isso, hein Mas Olha o pau da rabiola que não acaba Eu fiquei impressionado Vou ser franco com você Eu fiquei impressionado com a quantidade de zumbi que vem Já vamos conferir ali Aqui Tentando me acertar bem na manha do ganso Boa lua, hein Senor não se prepara direito Não faz uma armadilha decente Dá muito ruim Ah, dois, três zumbizinhos Robôzinhos de bosta Olha o que virou isso aqui Ali tem robô, mas é da missão Cara Achei muito legal Vocês acharam legal também? Isso aqui pra vender quanto é? Ai, cem Também eu vou vender Esse aqui eu vou vender Nossa, uma coleção de pá de pedra aqui Se pá Não vale nada, né Ok Vamos comer isso aqui, né Tomar um suquinho pra não ficar morrendo de fome Vamos aos números Level 19, level 23 4 level na primeira lua de sangue, cara Que a gente basicamente ia fazer com espinho, né Por causa da doce Eles tinham quebrado tudo e tinham passado 126 444 Mais de 200 zumbis na lua de sangue Com certeza 250 zumbis aí No mínimo É um número muito alto Pra primeira lua de sangue E o quê? Fechou as 4 horas da manhã E não tinha terminado Mas foi bacana Assim nós ficamos com uns pontos, né 7 pontos disponíveis Vamos ver onde é que a gente põe Gostaram, gente? Esse foi mais um videozinho de Seven Days Com a primeira lua de sangue aí Espero que vocês tenham gostado Deixei minha bicicleta pra cá, é Espero que vocês tenham gostado, gente Vamos quebrar minha bicicleta, né Não Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui, gente Pega logo isso aqui, rapaz Até mais, valeu Tchau, queridos